Se você entrou nesse vídeo querendo saber sobre o curso Importador Solar, você está no vídeo certo. Fala meus amigos, tudo jóia? Sou o Lucas Freitas. Eu tenho recebido muitas dúvidas referentes a esse curso Importador Solar. Ah Lucas, vale a pena comprar esse curso Importação de Placas Solares? Afinal, eu consigo ganhar dinheiro importando painéis solares? Pois é, justamente nesse vídeo eu vou responder tudo o que você precisa saber sobre esse treinamento. Mas fica até o final, pelo amor de Deus, porque eu revelo alguns alertas que são importantes que com certeza vai evitar que você perca dinheiro. Retrando aqui no site oficial do curso Importador Solar, lembrando que o link do site oficial está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Muito importante, não compre de links paralelos de outros sites, que a maioria deles são fraudes, para evitar esse problema, sempre compra dos links oficiais. Aqui no meu canal eu só compartilho o link oficial. Como você pode ver, o curso Importador Solar é nada mais que um treinamento completo, 100% online, desenvolvido pelo professor Ivanizo Pinheiro. Então, nesse treinamento, você vai aprender a importar placas e inversores direto da China e faturar 10 vezes mais com energia solar. Por que ele fala que você consegue faturar mais com energia solar se você aprender a importar placas solares da China? Porque quando você elimina um intermediário e passa a comprar os equipamentos direto da fonte e todos os equipamentos, tanto painéis solares e inversores, eles vêm direto da China. Ou seja, você elimina custos. Então, se você elimina custos, você aumenta a sua lucratividade do seu negócio. Esse é o único curso de importação de placas solares e inversores direto da China que você vai encontrar. Não existe nenhum treinamento que você encontre aí na internet que te ensina isso. Mas não é para todo mundo esse treinamento, tá? Se você entrou aqui achando que você vai ganhar dinheiro fácil, da noite para o dia, sem ter que colocar a mão na massa... É, meu amigo, infelizmente você está no vídeo errado. Esse aqui é um treinamento para quem está disposto a aprender e colocar em prática todo o conhecimento, todo o passo a passo que você vai aprender dentro desse treinamento. Para quem é o curso importador solar? O curso importador solar é para você que quer ser um distribuidor de placas solares. Talvez se você tenha a intenção de montar um negócio de distribuição de placas e inversores solares no Brasil, esse treinamento é para você. Você aprendendo, tendo acesso a todo esse conhecimento, você vai conseguir montar o seu negócio, que é um modelo bastante lucrativo e acessível aí para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Para pessoas que já trabalham no mercado de energia solar, né? Que já são instaladores ou já tem empresas em instalação de energia solar. Querem aumentar a lucratividade dos seus negócios. Que nem eu disse, se você aprender a importar placas solares direto da China, você vai eliminar terceiros. E assim você vai conseguir reduzir custos de compras da sua empresa. Tem que falar que você vai ter mais liberdade de oferecer melhores orçamentos e ganhar da concorrência. Você pode se tornar um consultor nessa área de importação de placas solares e prestar consultorias, tanto para seus clientes ou tanto para outras pessoas que querem aprender esse novo modelo de negócio. Se você tem interesse em montar uma usina de energia solar, que são usinas dessa aqui que você nem citava aí na tela. Imagine só o custo que seria se você tivesse que comprar todas essas placas solares direto dos fornecedores brasileiros. Então quando você aprende a importar as placas solares direto da China e os inversores direto da China, você vai direto na fonte, então você elimina terceiros e reduz custo na hora de montar a sua própria usina solar. Bom, comprando o treinamento através do link que eu deixei aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, você vai ganhar 13 bônus exclusivos. Como você pode ver, tem aqui acesso a uma área de membros, você vai ter acesso a uma lista de fornecedores chineses, planilhas de cálculo do custo de importação. Você vai ter acesso aos modelos já validados de todos os documentos que você vai precisar na hora de fazer as importações. Vai ter acesso ao grupo do importador solar. Vai ter acesso a uma planilha mágica de orçamentos para a energia solar e mais outras planilhas que fazem parte ali do treinamento. É 100% seguro, tá? Porque justamente se você comprar o treinamento e ver que não é para você, o risco é zero porque tem a garantia de 7 dias. Está hospedado em uma plataforma segura, que é a plataforma Hotmart, ou seja, a melhor plataforma de cursos online do Brasil e da América Latina. E você pode parcelar nos cartões Visa Mastercard e todas as bandeiras que vocês estão vendo aqui e ainda pode pagar no boleto tranquilamente. Qual é o valor do curso, Lucas? Bom, o valor total desse curso é de R$ 2.997, porém ele está com desconto super especial. Eu não sei até quando esse treinamento vai estar com esse desconto, tá? Então hoje, comprando através desse link que eu vou deixar aí na descrição, você vai pagar apenas R$ 997,00 a vista ou 12 vezes aí de R$ 97,14. Acredito que esse vídeo trouxe aí bastante informação referente a esse treinamento. Caso você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo e eu queria esclarecer mais as suas dúvidas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!